Sede de Amor de Carlos Alexandre J. Luiz Até parece que o seu coração é feito de pedra Como eu gostaria que o seu coração fosse igual ao meu Que também sentisse as mesmas emoções que eu sempre sinto quando estou contigo E também ficasse louco de saudade quando estou distante Até parece que o seu coração já me esqueceu Já faz muito tempo que você deixou de me procurar Você já não é a mesma pessoa, você não percebe, mas você mudou Você já não ama com aquela mesma sede de amor Em seu coração você precisa dar um jeito Quero que você me ame como antigamente Ter você comigo é tudo que eu mais preciso O meu paraíso só fica completo com você presente Até parece que o seu coração já me esqueceu Já faz muito tempo que você deixou de me procurar Você já não é a mesma pessoa, você não percebe, mas você mudou Você já não ama com aquela mesma sede de amor Em seu coração você precisa dar um jeito Quero que você me ama com aquela sede de amor Quero que você me ame como antigamente Quero que você me ama com aquela sede de amor Quero que você me ama com aquela sede de amor